TV Monólidos 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 Oi galera, mais um programa cozinhando com o chefe E a receita que eu trouxe hoje, tenho certeza que todo mundo vai amar Frango empanado, mas ele temperado especialmente com especiarias Vamos aprender comigo? Para a nossa receita, vamos precisar das nossas especiarias Você vai utilizar as especiarias que você mais gosta Eu estou utilizando ervas finas, gengibre em pó, açafrão e pimenta do reino A quantidade também é a gosto, certo? Vamos precisar também de sal Para empanar, vamos utilizar os ovos, certo? E aqui eu estou utilizando a farinha de mandioca Uma opção que dá uma crocância maior E ainda é algo mais saudável, certo? E sem glúten Uma ótima opção sem glúten para empanar E claro, nossos filés aqui de peito de frango Agora já estamos com nossos filés de peito bem temperados, bem saborosos É hora de empanar Então o primeiro passo que a gente vai fazer É bater aqui levemente, certo? Nos ovos E a gente vem aqui com o nosso filé, passa aqui nos ovos Levemente batidos E a gente vai reservando até fazer com todos os nossos filés Com um óleo quente, certo? Não muito quente Então a gente vai adicionar aqui os nossos filés Até que eles fiquem bem duradinhos Pronto galera, o nosso frango empanado Muito perfumado, saboroso, cheio de especiarias E está pronto E agora, como eu sempre falo É a melhor hora, a hora da gente experimentar Esse frango empanado combina muito com maionese Com molho branco, com queijo E pode usar a sua criatividade Eu vou aqui numa maionese bem saudável Gente do céu, uma delícia Tenho certeza que vocês vão ficar encantados Com tanto sabor desse frango empanado Espero que vocês tenham gostado dessa receita Porque eu adorei Então até o próximo Cozinhando com o Chef Tamo de volta Sábado dia 25 de dezembro Vamos comemorar o maior Natal de Quixadá Com o mestre Zé Cantor E pela primeira vez em Quixadá A revelação Mari Fernandes Mari Fernandes Isso mesmo Zé Cantor e Mari Fernandes Juntos No maior Natal de Quixadá Sábado de 25 de dezembro No hotel Vale das Pedras Realização Tamo junto Entretenimento Rádio Oficial Rádio Liderança Com fé e esperança Qualidade e experiência De quem fez e faz o melhor Pela educação Hoje A FADAT Retorna a normalidade presencial E também com cursos Integralmente à distância Preparada para o recomeço E fazendo uma nova história Consolidando ainda mais Quixadá Como um polo universitário FADAT Chegou a hora De fazer a melhor história Atenção Quixadá E cidades vizinhas Chegou em Quixadá A maior empresa De oftalmologia Do Ceará Rio Grande do Norte E Paraíba Oftalmo Company A melhor em cirurgia De catarata Piterígio E exames em geral Não perca tempo E marque hoje mesmo A sua cirurgia Com nossa central Hospital de atendimento Oitenta e oito Nove 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 meia Seia sete Quatorze vinte e dois Ou oitenta e cinco Nove oito um zero um Nove oito vinte e seis Vamos estar no hospital E maternidade Jesus Maria José Oftalmo Company Cuidando de sua visão Compre frutas, verduras e legumes De qualidade para você e sua família Na Quixafrute Só aqui você encontra A maior variedade da região Com o melhor preço da cidade Estamos localizados Na Avenida Plástico Castelo No Galpão das Frutas Em frente à Rodoviária Municipal Venha nos fazer uma visita Atendemos também por delivery Entre já em contato conosco Através do WhatsApp Oito oito nove 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 Zero oito trinta sessenta e dois Quixafrute Tradição e qualidade As melhores opções Em óculos de grau esportivo E lente de contato Para criança e para adulto Você encontra na Fábrica de Óculos Localizada na Avenida Plástico Castelo Número dezesseis sete nove Realizamos consultas Todos os dias E somente aqui Você faz seu exame de vista E garante o seu óculos no mesmo dia Fábrica de Óculos O melhor preço Qualidade e atendimento Você encontra aqui Óticas a Fago É um novo jeito de olhar Óticas a Fago Você vai ver como é bom de novo enxergar Do jeito que você antes via Óticas a Fago vai te proporcionar Com óculos de qualidade Facilidades pra você pagar Óticas a Fago É um novo jeito de olhar É um novo jeito de olhar Tinta acrílicas a Fago Para uso interno E nas versões Standard Premium Para uso interno e externo Apresentam um rendimento superior E hoje excelente cobertura A tinta acrílica esmalte para metais e madeira Na versão Premium Pode ser usada interno e externamente Possui uma excelente aderência Secagem rápida E uma grande durabilidade Também possuímos a tinta acrílica Para pisos, telhas e cimentados Na versão Premium Que pode ser utilizada interno e externamente E possui alta resistência Às intempéries e ao tráfego de pessoas e veículos Excelente cobertura e durabilidade E a tinta para demarcação viária Na versão Premium Possui alto rendimento Poder de cobertura e ultra resistência Por fim, possuímos também a tinta epóxi base água Na versão Premium Para uso interno e externo Em diversos tipos de superfícies Como azulejos, piso de concreto Aço galgonizado, alumínio, alvenaria e madeira Alta durabilidade, resistência e baixo dor Smart Top Produtos inovadores para sua construção Posto monólitos Há 19 anos A sua melhor opção em combustível Troca de óleo, loja de conveniência E lubrificantes Agora, com serviço inovador Aplicativo AME Compre por ele e tenha 10% de retorno Daquilo que você paga Atendimento 24 horas Recebendo todos os cartões de crédito Posto monólitos Bom atendimento e serviço de qualidade Endereço Esquina das Avenidas José Caetano Complaço do Castelo Ao lado da Rodoviária Música 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 Música